Vivi, sou eu! Vivi, eu pensei que eu estivesse atrasada. Sabe o que foi? É que a Belinha me atrasou, a Dona Heloísa, a Dona Heloísa também. Vivi, eu vou entrar, eu vou entrar. Fernanda, o que está acontecendo? Pode chamar sua amiga pelo nome, Margot. A comédia acabou. Que comédia? Ele está nos ameaçando de nos mandar de novo para a cadeia. Ameaçando, não. O Amorim é um excelente policial. Um policial de verdade não veio aqui para assustar você. Ele está aqui cumprindo a lei. Cumprindo a lei? É o seguinte, porque as senhoras duas são duas fugitivas da justiça. Quer dizer, já estão há muito tempo na rua. É hora de voltar para casa. Eu avisei, Mauro. Eu avisei que se isso acontecesse, eu ia denunciar você. Eu vou contar toda a verdade. Você não vai ficar impune. Você acha mesmo? Qual é a sua opinião a respeito, Amorim? O doutor Mauro, com todo o respeito, eu não tenho opinião. Eu sou uma pessoa pragmática. Mas o senhor fez a denúncia. O senhor fez a denúncia que duas fugitivas tinham se escondido da polícia. Eu vim prendê-las. O senhor fez a denúncia também que descobriu que a sua cunhada era uma impostora também fugitiva da justiça. Quer dizer, esse será o meu depoimento se eu for chamando. Maravilhoso. Você escutou, Vivi? O depoimento de um policial honrado versus o relato de uma condenada. Você acha que tem alguma chance de me incriminar? E se eu fosse o mentor intelectual dessa trama toda, por alguma casa eu te entregaria? O doutor Mauro, um raciocínio é lógico e brilhante. Seu monstro! Escuta, quer dizer que a gente vai passar o resto da nossa vida na cadeia? Isso se vocês chegarem até lá. Como? O que você quer dizer com isso? O que acontece em casos semelhantes como esse que nós estamos vivendo é que sempre tem tentativas de fuga. Se vocês tentarem fugir, é claro que ele como um policial competente não pode permitir, vai ter que usar essa arma que está sempre ao alcance da mão dele. Eu quero explicar mais uma coisa. Dona Vivi, a senhora sabe como é que é o meu apelido na polícia? E aí, dona Magô, o meu apelido na polícia é fatalidade, porque eu tenho excelente pontaria, quer dizer, eu atiro com a direita, eu atiro com a esquerda, eu atiro com a direita, quer dizer, eu não erro nunca. Isso é o que você gostaria que acontecesse, Mauro, mas não vai acontecer, porque nós não vamos fazer essa besteira. Mais uma vez, dona Vivi e dona Magô, com todo respeito, vai acontecer sim, sabe por quê? Porque eu vou fazer que aconteça. Não, por exemplo, doutor, isso, doutor, doutor, eu falando com o delegado, eu vinha com o carro, quer dizer, foi um descuido da minha parte, mas também foi bondade do meu coração e elas abusaram, se aproveitaram dessa minha bondade, porque falaram que estavam com sede. Eu parei o carro na beira da estrada, fui pegar água gelada pras duas, comandei água gelada pras duas, elas fugiram, eu para, para, desesperado, o revólver caiu, disparou, eu queimei as duas. Fatalidade. Não, pelo amor de Deus, esse homem vai matar nós duas, Fernanda. Se for necessário, vai, vai, e vai ser uma pena, Magô, mas assim, Ana, Vivi, não fala mais nada. Por que Deus, doutor Mauro, eu sou babá da sua filha, eu gosto tanto da Belinha, eu sei que tratei ela bem, como é que o senhor vai fazer isso com a gente? O problema é a cabeça dura da sua amiga, ela mente-se com ela. Vivi, pelo amor de Deus, mas qual é o preço que eu tenho que pagar pelas nossas vidas? Mas o que você quer mais de mim, Mauro? Eu quero que você assine por coração de uma vez por todas e desapareça de porto do céu. Assina, assina, pelo amor de Deus. E garante que depois disso não vai acontecer nada de mal com a gente. Eu te dou a minha palavra. Ah, grande garantia. Não, peraí, eu nunca faltei com a minha palavra. Eu posso ter atitudes que você desaprova, mas eu nunca disse uma coisa e fiz outra. Aceita, Vivi, aceita, pelo amor de Deus. Eu quero pensar. Tudo bem, eu acho que elas têm direito de conversar um pouco, não é, Muri? Nós vamos deixar vocês duas sozinhas. Margot, eu tenho a impressão de que a sua amiga não tem tanto amor à vida quanto você. Vê se convence essa cabeça dura. Fiquem à vontade. Então, você acha que elas vão concordar? Bom, bom. Ô, doutor Mauro, eu já vi essa história acontecer várias vezes. É como a história do gato atrás do rato. Só que o rato sempre acaba sacrificado. Você acha que isso é mesmo necessário? É uma questão de segurança, doutor Mauro. Segurança. A Margot, ela não vai bater com a língua nos dentes, mas a dona Vivi pode prejudicar os seus interesses e pode prejudicar os meus também. A minha saída da polícia foi problemática. Eu não vou querer um outro inquérito em cima de mim. Se não tem jeito, então? Não, não tem não. Mas pode ficar descansado. Eu vou dar um sumiço nas duas. Nunca ninguém vai saber. Eu garanto.